Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula da nossa TV Educa e Pojuca. E nossa aula de educação física hoje está bem interessante. Vamos falar sobre jogos e esportes. Eu sou a professora Márcia Firmino, do quinto ano. Vamos lá ver um pouquinho? Jogo e esporte. Vocês acham que jogo e esporte é a mesma coisa? Quem acha que jogo e esporte é a mesma coisa? Levanta a mão. E aí, vocês acham? Será que é a mesma coisa ou é diferente? Vamos estudar para ver se tem alguma diferença entre elas. Jogo e esporte. É comum a gente utilizar dos termos jogo e esporte para definir a mesma atividade. Geralmente, a gente chama de jogo ou de atividade de esporte aquela mesma atividade. Mas tem coisas que ela é diferente. Vamos ver. Por isso, é muito importante que os alunos nessa fase comecem a entender o que diferencia essas duas atividades. Aqui a gente está vendo o jogo feminino, do Brasil, as meninas jogando. Diferença entre jogo e esporte. E vocês? O que vocês acham? Que diferença é essa? Consegue ver alguma diferença entre jogo e esporte? O esporte, ele é uma atividade competitiva, com regras pré-estabelecidas e geralmente os participantes são jogadores ou esportistas profissionais. Ou então as pessoas que estão tentando jogar. Então, esporte, ele já é algo que tem regras pré-estabelecidas, tem competitividade, tem competição. Não, isso é um esporte. Quando a gente fala em jogo, ela já é uma atividade recreativa. Nem sempre é competitiva. E os próprios participantes podem definir ou ajustar as regras. O jogo, ele também tem suas regras. Porém, os jogadores, ele pode adaptar. Ah, hoje eu quero fazer assim. Ah, hoje vamos fazer assim. Vamos tirar essa regra, vamos botar essa. Pode adaptar, porque ele não é competitivo. Nem sempre. Às vezes pode até se jogar um jogo competido. Mas a atividade geral, ela é mais recreativa. Para brincar, para se divertir. Os objetivos de cada um também são diferentes. Pessoal, no jogo, o objetivo é se divertir. Mesmo que seja na modalidade competitiva. Mesmo em forma de competição, o jogo, ele é mais para se divertir. Enquanto o esporte, o principal objetivo é vencer, é ganhar. Já que são voltados para o cunho profissional e monitorado por suas instituições. Geralmente o esporte, ele tem todas aquelas regras. Muita gente por trás daquele jogo ou daquele esporte. Por isso, a função sempre é vencer. O objetivo é vencer, é ganhar. As instituições, como as federações, as ligas e confederações, são quem define as regras do esporte. Como o número exato de participante, o local da prática, penalidade, pontuação, uniformes específicos, entre outras. Então, nos esportes, existe toda aquela instituição, existe as federações, as confederações também, que estão lá junto, tentando organizar aquele esporte para que ele flui, né? Os jogos não necessitam disso. Por isso que existem regras em alguns. Elas podem ser adaptadas conforme o interesse dos jogadores. E os jogos não, é mais simples. É mais para recriação. Por exemplo, na natação, os nadadores devem seguir as regras estabelecidas para competir com outros profissionais. Num jogo, com o pique e bandeira, por exemplo, existem regras, os próprios jogadores podem adaptá-los. Aqui não, aqui eles têm que seguir as regras, porque ele está competindo com outros profissionais, com outros competidores. Por isso, ele tem que seguir as regras direitinho. Alguns exemplos de esportes. A gente tem o voleibol, futebol, que a gente já conhece e joga na escola, né? Também como forma de jogo. A natação, o jiu-jitsu. Alguns exemplos de jogos. Já na parte de jogos, a gente tem o pique e bandeira, queimada. E o nosso desafio de hoje, vocês precisam ter prestado atenção. Prestar atenção nas nossas aulas. Entender um pouquinho sobre esporte e jogo. O que diferencia entre eles. Hoje, vocês vão. Que tal você escolher um dos jogos ou esporte que a gente estudou aqui, visto nessa aula de hoje, e brincar com seus amigos? Tenta ver alguns desse jogo que a tia mostrou hoje, ou alguma dessas brincadeiras. Chama os amigos para jogar, tá? Tira bastante foto e manda para a sua professora. Mostre para a sua mamãe os jogos que vocês aprenderam aqui, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.